O que você achou? O sistema é muito bom, muito macio, não dá tranco, segura legal, dá um friozinho na barriga no início, mas é muito bom, fica muito confortável para o cadeirante, é uma boa opção e seria bom se tivesse a concessão de táxis desse jeito, para todas as cidades, porque fica muito mais fácil o nosso transporte.